Uma estranha morte em um milharal e uma carta criptografada. Este é um dos casos mais complexos da história do FBI, cuja investigação já dura 25 anos. A cena que um agricultor presenciou no dia 30 de junho de 1999 era capaz de assustar qualquer pessoa. No meio de sua plantação de milho, ele descobriu o corpo de um homem com um pedaço de papel na mão. A nota não tinha letras convencionais, na verdade estava coberta de símbolos misteriosos. Este poderia muito bem ser o início de uma nova temporada de alguma série de televisão, mas o incidente sobre o qual vou falar hoje, infelizmente, e realmente, aconteceu. Na manhã do dia 30 de junho de 1999, um agricultor do condado de St. Charles, no Missouri, Estados Unidos, foi inspecionar suas terras. Em um dos campos de milho, ele notou que parecia ser um caminho sinuoso de 150 metros que levava ao fundo do campo. Acontece que havia um homem caído no final deste caminho e, aparentemente, ele estava morto. O agricultor ligou para a polícia, que logo chegou ao campo e começou a examinar a suposta cena do crime. Mas, para a decepção das autoridades, não havia nenhuma evidência. Todos os rastros, inclusive o caminho pisoteado, pertenciam à vítima, e não havia nenhuma outra prova ali, exceto um pedaço de papel em sua mão. O bilhete estava repleto de símbolos incompreensíveis, então os investigadores o deixaram de lado por enquanto, e decidiram aguardar o laudo do perito forense. O que, devo dizer, o surpreendeu seriamente. Descobriu-se que o homem já tinha morrido há cerca de três ou quatro dias. Ele não apresentava ferimentos ou doenças, e não havia álcool ou substâncias ilícitas em seu corpo. O seu desaparecimento não foi comunicado às autoridades, então os detetives não faziam ideia como estabelecer a sua identidade. Porém, quando analisaram suas impressões digitais no Banco de Dados Nacional, encontraram uma correspondência. Era Rick McCormick, de 41 anos. Não era surpresa que ninguém estivesse procurando por ele. Acontece que McCormick havia sido liberado recentemente da prisão, onde cumpria pena por ter abusado de um menor. Segundo informações levantadas pela polícia, o homem não frequentou a escola, não sabia ler nem escrever. Ele nunca trabalhou e morava nas ruas. Mesmo assim, teve quatro filhos de quatro mulheres diferentes com os quais nunca teve contato. McCormick não tinha amigos. Seus próprios irmãos não queriam falar com ele, e até sua mãe o chamava de estúpido e disse que não queria saber nada sobre o filho. Acontece que McCormick foi liberado da prisão em junho de 1999, ou seja, ele ficou em liberdade por cerca de um mês antes de ser encontrado morto. Durante esse período, ele quase não se comunicava com ninguém, não procurava trabalho, não ia a lugar algum, pelo menos durante o dia, e geralmente se comportava de maneira estranha. Escrevia constantemente algo em seu diário e olhava em volta, como se estivesse fazendo anotações confidenciais. A informação de que o homem supostamente mantinha um diário parece bastante estranho. Afinal, McCormick era quase analfabeto. Ele basicamente sabia escrever o seu nome. De qualquer forma, a última vez que ele foi visto foi cinco dias antes do seu corpo ser descoberto. Era noite. Rick, ou alguém muito parecido com ele, foi visto caminhando pelas ruas, segurando nas mãos uma espécie de caixa que parecia uma mala ou um baú. Quando a polícia interrogou um conhecido de Rick, ele insistiu que não sabia nada sobre o homem, e muito menos sobre as suas aventuras noturnas. Mas ele acrescentou que o homem muitas vezes parecia um lunático. Durante uma de suas conversas, ele olhou para esse conhecido e falou, Eu encontrei uma maneira de resolver todos os meus problemas. Aquela foi a última vez que os dois homens se encontraram. Não está claro o que significam as últimas palavras de Rick. À noite, ele saiu da casa desse conhecido, deixando quase todas as suas coisas lá. Pegou uma caixa grande em algum lugar no meio do caminho e começou a caminhar sem rumo. O que havia naquela caixa permanece um mistério. Claramente não eram seus pertences pessoais, pois ele os deixou na casa desse conhecido. A polícia, por exemplo, acredita que ele roubou alguém ou decidiu se envolver em contrabando de drogas. Daquele momento em diante, o rastro de McCormick foi perdido. Até cinco dias depois, quando ele foi encontrado a cerca de 32 quilômetros do local onde foi visto pela última vez. Mesmo que o Rick não tivesse nenhum ferimento, a polícia acreditou que fosse um homicídio e até solicitou testes adicionais para toxinas. Mas o homem estava limpo. Acima de tudo, os detetives ficaram confusos com a caixa preta e seu caderno desaparecidos. Com ele, foi apenas encontrado um bilhete em sua mão. Outro detalhe estranho no caso, que sugeria um possível assassinato, era que o caminho para chegar ao milharal era bem difícil. Principalmente sem transporte. McCormick, pelo que foi levantado, não sabia sequer dirigir. Por fim, tudo que a polícia tinha era um pedaço de papel com o que parecia ser uma mensagem codificada. No total, eram 30 linhas, em que se misturavam letras, hífens, números e parênteses. A folha continha vestígios de sangue do próprio McCormick. Por isso, um dos detetives sugeriu que ele, na verdade, fez uma espécie de ritual, praticando um pacto com o diabo. Se baseando, obviamente, na última conversa que ele teve com um conhecido. Talvez, no meio desse pacto, as coisas não saíram conforme o planejado. Porém, a polícia precisava de uma explicação mais racional. Por isso, concentrou-se em decifrar a tal nota. Eles tiveram que pedir ajuda ao FBI. Mas, mesmo os melhores criptógrafos não conseguiram desvendar o mistério desses símbolos. E o caso foi caminhando para o arquivamento. No entanto, quase 12 anos depois, em março de 2011, o FBI reabriu investigação sobre McCormick e classificou a sua morte realmente como homicídio. Ao mesmo tempo, o FBI publicou fotos da nota supostamente escrita pelo homem na internet, esperando que um entre os milhões de internautas conseguissem desvendar o mistério daqueles símbolos, se, é claro, isso fosse possível. Desde que a nota apareceu na internet, realmente milhares de pessoas tentaram decifrá-la. Com o tempo, ela até ganhou o nome, o mistério de McCormick. O que muitos desses detetives online afirmam é que a mensagem não foi escrita por Rick. Ele era apenas um mensageiro. Na verdade, o bilhete pode ter sido escrito por algum criminoso, como um traficante de drogas, onde ele criptografou uma determinada mensagem. Segundo os mesmos detetives online, se a nota realmente foi escrita por McCormick, ela não fazia sentido. Esse conjunto de caracteres poderia ser um sintoma de algum transtorno mental, da hipergrafia à esquizofrenia. Seguindo essa linha de pensamento, o autor do bilhete seria o assassino, que deixou para a polícia uma mensagem muito bem criptografada e que poderia, quem sabe, levar à sua captura ou à sua próxima vítima. Até o momento, ninguém conseguiu decifrar a carta. E ninguém tem certeza que, se algum dia ela for decifrada, possa ajudar a resolver a misteriosa morte. Qualquer que seja o significado daqueles símbolos, este caso é atualmente considerado um dos crimes não resolvidos mais difíceis que os agentes do FBI continuam a investigar até hoje. Muito obrigado pelo carinho e atenção de todos e, como sempre, nos vemos nos comentários. Até mais! Tchau!